Como escolher o melhor café solúvel? Qual que é bom, qual que não é, qual que é café de verdade e que não é? É, eu vou explicar tudo aqui pra vocês, mas antes eu quero te falar que se você clicar no link da Bill, você vai saber escolher todos os ingredientes e saber cozinhar na sua casa comida de verdade, pra ter mais saúde e cozinhar mais rápido. Porque quando você sabe a técnica, você não fica perdendo tempo nem sujando sua cozinha inteira. Você cozinha rápido, sem sujar a sua cozinha e com nutrição. Clique no link da Bill. Vamos lá aos cafés solúveis. Mas, primeira coisa, aqui é a mesma coisa das categorias. Eu tenho que saber se é 100% arábica e depois de ver que é 100% arábica, saber qual é a categoria. Se é especial ou se é gourmet. Se for tradicional, extra forte, superior, não é de boa qualidade. Mas visualmente, como que eu consigo identificar também? Assim, ó. Esse daqui, por exemplo, é 100% arábica, mas não tá dizendo que é especial nem gourmet. Ou seja, ainda assim não é de tanta qualidade. Mas olha a diferença da torra já que a gente vê. Então eu tenho um bem mais claro, que eu falo que café de verdade não é preto. E esse daqui, que é preto da Nescafé, extra forte. Ou seja, já viu isso daqui? Não é de boa qualidade. Olha esse outro aqui, que já é mais caramelo. Já tá melhor. Já parece ser de uma melhor qualidade. Olha esse daqui, que já é bem mais escuro. E já moído, em pó. Já não é de uma qualidade tão grande. Então aqui, não muda de eu ter que escolher 100% arábica e escolher as categorias especial ou gourmet. Porque é isso que vai fazer o café solúvel ser bom ou não. Não importa a marca, e sim a categoria e se é 100% arábica. Se não, olhar pelo menos pela cor. Pra eu não levar um café preto, porque a gente sabe que café não é preto.